E aí, rapaziada que me acompanha, Emerson Braza de novo aqui, estamos aqui o grande Thiagão, aqui no violão, né Thiagão? Fala aí, Thiagão, nesse violão aí, o pessoal tá conhecendo esse violão aí, que você tá comprando aí e tal, né? Bom, violão de fibra, perdão dada de fibra, um detalhe que eu acho muito legal dele, é a rodana que vai no braço, na parte de trás do violão, que vão te dar mais, te dar um pouco mais de casa pra cá, que às vezes quer fazer uma lata mais pra cá, a rodana fica atrapalhando. Esse violão, tem guitarra separada 3 mais 3, né? Não tem muito o que falar, é só olhar, é só olhar isso aí, é bonitão aí. Esse violão ligado, dependendo de onde você pega nele, de como que ele tá regulado, ele lembra algum estilo de guitarra? É, aquele elétrico já, como que é elétrico, não é elétrico, captação dele aqui, ó. Captação ativa, 3 canais mais volume. Beleza, bonito, hein? Tá, joguinho para ideias. Beleza, tranquilo, que detalhe aqui do acabamento do violão, né? Da flor, né? Isso, é bonito, hein? Quem quiser tá comprando, é só entrar no site da www.emersonbrasamistic.com.br. Faz o seu zin dele aí, Thiagão. Thiagão, hoje eu vou jogar isso de propaganda aqui. Aê! Beleza, Thiagão, valeu, obrigado, hein? Quem quiser tá comprando aí, é só entrar no meu site, www.emersonbrasamusic.com.br. Pode pagar até 12 vezes. Falou, valeu!